A associação de moradores pode cobrar dívidas condominiais ou associativas, inclusive daqueles que não são associados? E aonde seria ajuizada essa ação? Está ali entre uma ação de condomínio, seria na justiça estadual, seria na justiça federal, seria no juizado especial ou tem que ser na justiça comum e tudo mais? O que o STJ discutiu aqui? O que tem acontecido? Qual o fenômeno que tem acontecido hoje? As pessoas têm fechado os lotes, têm fechado os condomínios, até fechado ruas e criado associações de moradores ali. Fechou a rua, colocou cancela e aí começa a cobrar uma taxa, uma taxa dos moradores. A maioria dos moradores, em uma assembleia, uma reuniãozinha, ele faz aquele, institui aquele condomínio de fato e começa a cobrar uma taxa. Só que tem moradores que não aceitam isso, não querem pagar a taxa, falam que aquilo ali é uma rua pública e que não estou nem aí e não vão pagar mesmo. E essas associações começaram a ajuizar ações para cobrar desses moradores que não querem pagar. Pode, Arnaldo? Pode. E aí isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil inteiro, por conta da violência, da insegurança e tudo mais. Os tribunais têm legitimado a essas associações a cobrarem essas cotas, essas taxas, vamos colocar assim, cotas não. Essas taxas para a manutenção daquela associação, daquele condomínio ali, de fato. E onde são cobrados esses valores? Já que os valores são pequenos, algumas pessoas, essas pessoas têm, as pessoas cobram, as associações pegam e entram com a ação de juizado especial. Só que muitos perderam, muitas associações perderam. Por quê? Porque esses juízes falam o seguinte, olha, não é aqui, aqui é juizado especial. Isso daí não pode ser cobrado aqui porque tem uma legislação especial e tem que ser uma juíza comum. E o que a STJ falou foi o seguinte, olha, associações, vocês podem sim entrar no juizado especial. Vocês podem sim cobrar essas dívidas pelo juizado especial. Por quê? Porque tem a questão aí do valor. O valor é muito pequeno. São 50 reais, 30, 25 reais por mês e essas pessoas inadimplentes estão devendo, sei lá, 500 reais, 300 reais. Então, a justiça tem legitimado a essas associações a cobrarem esses pequenos valores em juizado especial. E essa legitimação dessas associações é uma legitimação extraordinária e a justiça reconhece essa legitimação e tem legitimado essas cobranças sim. Então, associações de moradores aí, fechar a rua e tudo mais, pode entrar com essas ações cobrando desses moradores aí inadimplentes e pelo juizado especial que é muito mais rápido e muito mais eficaz para que possam ter logo esse dinheiro e cortar ali a grama e fazer as reforminhas ali para manter a estrutura ali que criaram naquele pequeno condomínio de fato. Espero ter ajudado. Se inscreva, por favor, em nosso canal. Continue conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.